Em que consiste a justiça desportiva? Veja, a justiça desportiva consiste em uma forma célere de se julgar os fatos que acontecem em uma partida e de forma a tornar célere o desenvolvimento de um julgamento para uma competição. Então, a justiça desportiva está aí para isso, para julgar e tornar célere os julgamentos. Quais são as atribuições da justiça desportiva? A atribuição da justiça desportiva é justamente essa. Julgar as indisciplinas praticadas pelos, seja jogador de futebol, seja árbitro, seja comissão de arbitragem, seja um presidente, seja o que for. A justiça desportiva está lá para dirimir esses conflitos existentes dentro de uma partida ou fora dela, em alguns casos. Alguns casos como certas desordens que podem acontecer fora. É evidente que aqui precisa tomar muito cuidado para não entrar em outra esfera que não a desportiva. Um jogador pode ser inscrito em uma competição atrasada. Isso pode ser encarado e pode ser julgado pela justiça desportiva. Agora, se for uma briga fora do estádio, isso não, de jeito nenhum. Isso é uma esfera criminal e, quem sabe, esfera civil. Então, isso aí tem que ser muito bem dividido. Quais são os órgãos da justiça desportiva? Então, olha, nós temos o Tribunal de Justiça Desportivo e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, ele cuida da abrangência nacional do tribunal. E o Tribunal de Justiça Desportivo, ele cuida da esfera regional. E junto, abaixo dele, você tem a primeira instância, que são as comissões disciplinares. Então, você tem a Comissão Disciplinar STJD. Comissão Disciplinar TJD. Uma esfera regional e a outra esfera nacional. O que é o Conselho Nacional do Esporte? É o Conselho Gozado. Eu estava pousando em Brasília e eu sobrevoei aqui a Praça dos Três Poderes. E me veio um exemplo, uma comparação com o que seria a Praça dos Três Poderes para o esporte. É evidente que é uma comparação a grosso modo, tá? Não é nada... Mas daria para comparar aí com a Praça dos Três Poderes. Nós temos os órgãos judicantes, que são os tribunais, Superior Tribunal Desportivo. Você tem o Tribunal Desportivo e você tem o Supremo Tribunal Federal. Você tem, na frente do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, que é o Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, você tem lá Dilma Rousseff tocando tudo. Então, é o Poder Executivo. O Poder Executivo está lá. E, do outro lado, você tem o Poder Legislativo. Então, você pode falar, grosso modo, torno a dizer, que nós temos o Supremo Tribunal Federal como o tribunal. Nós temos as confederações e federações. Confederação Nacional, federação só em cada estado, como Poder Executivo. E você tem o Legislativo como o CNE, que é esse que foi perguntado agora. Ele é responsável pela normatização e pela assessoria do Ministério do Esporte. Então, ele está lá para normatizar. Recentemente, tivemos muitas alterações no CBJD, feito pelo CNE. Então, a atribuição dele é esse. O que dispõe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? Ele é um instrumento para aplicar tudo isso que acabamos de bater, esse papo, esse corto papo. Ele visa colocar em prática todas as punições daqueles indisciplinados durante uma partida de futebol, ou seja lá o que for. O que é o Conselho Nacional do Esporte? Todas as ações devem ser tipificadas no Código de Justiça Desportiva. Esse é um princípio existente e ele deve ser seguido. Então, as ações devem ser tipificadas. São agressões de todos os tipos, verbais, físicas. Todos os tipos de agressões são punidas pelo Código CBJD. Então, elas são todas típicas e se não houver a tipicidade, não tem como punir o atleta. O que dispõe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? Disciplina. Disciplina. Ele visa a natureza, a abrangência dele é de natureza desportiva. E ele visa exatamente a abrangência é para punir os indisciplinados, sempre. Essa é a abrangência do Código Brasileiro. Quais as principais sanções aplicadas nas infrações disciplinares desportivas? São inúmeros. Vai de sanções como multa, indenização, suspensão, perda de mando de campo. Tem várias sanções que podem ser aplicadas para cada caso específico. Como são compostas as comissões disciplinares? As comissões disciplinares são compostas por cinco auditores responsáveis com a atribuição de julgar, em primeira instância, as indisciplinas que ocorrem no jogo, numa partida, ou de uma pessoa jurídica, seja jurídica, seja física. Eles são responsáveis por isso. E qual a função dos auditores das comissões disciplinares? Justamente essa. Receber o... Eles recebem o... A procuradoria, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Como eu já disse há pouco tempo qual era a função dele, eu prefiro dar um exemplo agora, se me for permitido. Então, é... Nós recebemos aqui uma... A denúncia de um árbitro. A denúncia não, perdão. Nós recebemos a súmula do árbitro. Nós olhamos, analisamos a súmula do árbitro e encaminhamos essa súmula para a secretaria do tribunal. A secretaria do tribunal vai encaminhar essa súmula com a nossa denúncia para o presidente da comissão disciplinar e ele vai nomear um relator para tomar conta desse caso. Então, as atribuições de um auditor, ela é ampla. Vai... É... É... Desde tomar conta e cuidado do início do processo até o seu julgamento. e ele é acompanhado ou não pelos seus pares.